Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar mais uma vez no canal, eu já trouxe esse joguinho maneirão aqui no canal Insatiable versão de celular Pra quem não sabe, esse joguinho maneirão é um jogo de minhocas ou vermes carnívoros Sim velho, essas minhocas devoram outras minhocas para crescer É um joguinho muito maneirão, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora jogar Insatiable Bora lá escolher a minha skin maneirona, tem várias skins cara, olha isso Tem um monte de skin maneirona para desbloquear, eu já tenho essas daqui e essas daqui Mano, eu liberei essa daqui por último, então bora jogar com ela, bora dar um play e bora jogar com essa skin maneirona E meu recorde é 1577 pontos e eu vou tentar passar ele Bora lá, começou aqui mais uma partida E mano, o seguinte, o meu objetivo é sair devorando tudo os vermes das minhocas e não deixar elas me devorarem velho Porque se vir uma minhoca e cortar minha rabeta, eu perco o tamanho Então eu tenho que cuidar do meu corpo para não ser comido pelas outras minhocas E devorar aí o máximo de minhocas possíveis Ó, já me devoraram aqui velho, já pegaram um pouco da minha rabeta Toda vez que eu dou um impulso assim eu perco um pouquinho de tamanho Mas me ajuda a cortar as minhocas Caraca velho Mano, esse estilo de jogo é muito massa porque é diferente de todos os outros jogos de minhoca Nos outros jogos se você bater em alguma minhoca você morre Nesse daqui você tem que bater na minhoca Lá, o cara me cortou Caraca velho, nesse daqui você tem que bater nas minhocas para eliminar elas Porque você vai lá e corta elas e elimina Só que se ela for maior que você e você bater numa parte dela maior que você Você se lasca velho, ela que vai te cortar Sai fora Boa Cara, o negócio é ir protegendo a tua rabeta Pegando aqui, sai fora rapaz Você viu, ele não conseguiu me cortar porque ele estava muito menor que o meu corpo Se a minhoca é muito menor que você, ela não vai conseguir te cortar Só se ela for em alguma parte fina do teu corpo Tipo a rabeta Olha, caraca, olha o tamanho dela Consegui eliminar, eu acho que ela estava em primeiro lugar, hein Eliminei essa também Só que me cortaram lá atrás Ah não, mano Me cortar aqui Olha isso, velho Caraca, eu estou me cortando tudo, eu não estou em primeiro lugar Que difícil Mano, eu tenho que proteger mais minha rabeta Os caras estão jogando demais Ó, o meu recorde foi 612 e eu estou com 442 Porque eu estava no meu recorde e fui cortado Corta, boa demais Corta aqui, elimina aqui Olha também dessa Eliminei Era em primeiro lugar Cortei tudo Agora se protege aqui Cuidado, velho Tem que ir se protegendo Os caras acabam com a tua cauda Se você bobear lá Se você bobear Os caras te cortam Caramba, velho Não estou conseguindo mil pontos nunca É muito difícil Calma, pega aqui Corta Sai fora, rapaz Mano, vou tentar ficar mais aqui no canto Para proteger minha rabeta Nada adianta se os caras virem Se você está gigantão O cara vem e corta tua rabeta Nada vai adiantar, velho Você nunca vai conseguir ficar gigantesco E meu objetivo nessa partida É passar de 1500 pontos Olha lá Não, velho Caraca, que difícil Ô, gigantesco Corta ele Corta ele Sai fora, rapaz Mano, vou ficar aqui no canto Aqui no canto eu vou ter vantagem Corta aqui Corta aí, boa AB, tem um AB Olha Caraca, tem um AB jogando, mano Como assim? Tem um AB jogando Que massa, velho Não sabe para você AB Não vi o teu nome, cara Eu vi que tinha um AB Que massa, cara Ah, não, velho Sai daqui Boa Cuidado, vai protegendo Vai protegendo, rabeta Não, não, não vacilei Cara, o negócio é ficar contornando assim Para proteger 570 pontos Sai fora, rapaz Olha o gigantesco Cortei ele, boa Sai fora, rapaz Caraca, mas está difícil conseguir 1000 pontos nisso, hein Protege a rabeta Protege a rabeta Olha lá Ah, não, velho O cara me cortou inteiro Caraca, velho Isso está mais difícil Caramba, cara Caraca, está lotado Mano, está lotado de minhoca Corta essa aqui, gigantesca Não, não, não Sai daqui Protege a rabeta Protege a rabeta, velho Sai fora Estou quase chegando Estou quase chegando A 600 pontos Boa Cuidado aqui Elimina Corta essa também O negócio é cortar elas Porque daí elas ficam pequenas E não conseguem te comer Aqui, essa daqui Boa Sai fora, rapaz Nossa, cortei uma gigantesca Come aqui E já volta Volta para proteger a rabeta Volta para proteger, cara Mano, eu vou conseguir mil pontos Vamos lá Vamos lá Fica gigantesco Nossa, boa demais Quase mil pontos 835 pontos Com a minha minhoca carnívora Comedora de outras minhocas gigantescas Cara, eu vou dar uma enrolada aqui Eu tenho que ir protegendo a minha rabeta Olha lá, me cortaram Me cortaram aqui Caraca, gigantesca Com, 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 com Corta, corta, corta Cortei Não, me cortou ali Ah, não, mano O problema é que quando você é cortado Diminui muito mais o teu tamanho Se você comer o que foi cortado Não adianta nada, cara Diminui Olha lá Caraca, mano Sai fora, rapaz Caramba, velho Olha lá, olha lá, sai fora Ele me dei antes, ele vinha cortar Ele ia me cortar e eu consegui eliminar ele Deixa eu enrolar aqui Pra eu cuidar da minha rabetta Calma, enrola aqui Sai fora, rapaz Caramba, os caras não me dão sossego Mano, tem um gigantesco Não, 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 quase me cortou Cuidado, cuidado, cuidado Aqui o gigantesco Ah, não era esse Mano, passou um gigantesco pra lá Eu não sei se era esse daqui É alguém que tá com 610 pontos, cara Tem alguém que tá quase do meu tamanho aqui E eu preciso destruir ele Corta Junta as caudas, junta as caudas Desse jeito assim, enrolando Desse jeito você não é eliminado nunca Pra conseguir chegar a mil pontos Você tem que vir bem de boinha assim Corta aqui E já volta pra tua cauda Sempre enxergando a tua cauda Vou chegar a mil pontos Mil pontos Boa demais Agora falta só 500 Pra eu bater meu recorde Só 500 Pra eu bater meu recorde Corta Ah, não, errei a mira Cuidado, cuidado Não, não, quase me cortou Ah, não Os caras conseguiram me cortar, velho Mas já voltei a mil pontos Ih, tô lascado Tem muita minhoca Vai fora Sai Tem muita minhoca, velho Não, mano O cara me cortou Ah, não Caraca, mano Caramba, velho Já tô com 500 E pouco de novo Tinha muita minhoca Caraca Galera, é o seguinte Eu quero trocar de skin Eu cheguei a mil pontos Já com essa skin Eu quero pegar Outra skin maneirona Pra tentar passar meu recorde Eu acho que com essa Eu não vou conseguir Então deixa eu me auto-eliminar aqui Ei, alguém me elimina aqui, por favor Pô, cara Boa demais Me auto-eliminei Agora eu vou escolher Uma skin mais maneirona ainda Mas, galera Seguinte Então eu vou jogar Com essa nova minhoca maneirona No próximo vídeo E vou tentar conseguir Mais de 1500 pontos E passar o meu recorde Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E comente a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até o final Comente aqui embaixo Nos comentários Minhoca carnívora Minhoca carnívora Muito obrigado por assistirem Valeu e tchau 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 Tchau